Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Pra geladeira, pra cagar, caduava Depois dos cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Já pode ficar bem na vela metade Pra casada, tá gostada Se tá travada, não vê o som, ela te trava Pra casada, eu tinha uma criança, dá com a boca, eu vou aí Mas vai aproveitando que o esquerda é a que vai embra... Vai embra... Vai embra... Vai embra... Vai embra... Vai embra... Legenda Adriana Zanotto